A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar. Segundo informações, um intenso tráfico de drogas estaria acontecendo na rua Ângelo Porcaro. Fomos procurados por populares no bairro Santa Cruz, informando que na rua Ângelo Porcaro estaria acontecendo ali um intenso tráfico de drogas. A denúncia foi bem detalhada e informou que um indivíduo estaria com a camisa do time do Flamengo, de posse de uma espada, katana, ameaçando transeuntes ou até usuários que não pagavam as drogas. E para fazer o comércio, ele utilizava dois menores de idade. Vinte buchas de maconha e uma arma branca foram apreendidas nesta operação. Os policiais afirmam que dois menores de idade e um maior estariam cometendo o crime. Além das drogas e da espada, a quantia de R$ 81 também foi encontrada em poder do trio. Nós deslocamos até o local, fizemos um cerco e conseguimos abordar os três envolvidos. No momento da abordagem, o menor arremessou um pacote, contendo algumas buchas de maconha. O outro menor estava com o dinheiro apreendido e esse maior de idade com essa espada escondida próximo a ele, e constando a veracidade dos fatos. De acordo com os militares, o maior conduzido estaria utilizando uma espada de modelo katana para amedrontar os populares e realizar a segurança do comércio dos entorpecentes. O histórico dele, a gente já conhece ele aí da região, em prática de pequenos furtos, de pedinte. Mas aí ele conseguiu ter uma boca de fumo ali em cima, trabalhando para alguém maior, com certeza, e ameaçava transeuntes que passavam ali na rua, possivelmente para intimidá-los a fazer denúncia à polícia militar. Quando a comunidade de bem nos auxilia, o serviço transcorre sem alteração.